A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer A barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é pra valer Os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer Não quero morrer pois quero ver como será que deve ser envelhecer Eu quero é viver pra ver qual é e dizer bem é pro que vai acontecer Eu quero que o tapete voe no meio da sala de estar Eu quero que a panela de pressão pressione e que a pia comece a pingar Eu quero que a sirene soe e me faça levantar do sofá Eu quero por Rita Pavone no ringtone do meu celular Eu quero estar no meio do ciclone pra poder aproveitar E quando eu esquecer meu próprio nome que me chamem de velho cacá Eu quero que a pia comece a pingar Eternamente adolescente nada é mais deludê Com uns ralos fios de cabelo sobre a testa que não para de crescer Não sei por que essa gente vira cara pro presente e esquece de aprender Que felizmente ou infelizmente sempre o tempo vai correr Não quero morrer pois quero ver como será que deve ser envelhecer Eu quero é viver pra ver qual é e dizer bem é pro que vai acontecer Eu quero que o tapete foi no meio da sala de estar Eu quero que a panela de pressão pressione e que a pia comece a pingar Eu quero que a sirene soe e me faça levantar o sofá Eu quero que o rita pavone no linfone do meu celular Eu quero estar no meio do ciclone pra poder aproveitar E quando eu esquecer meu próprio nome que me chamem de velho cagar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah